Thiago, então eu fico pensando no seguinte, rapaz, imagina, você, Globo Esporte. Eu gosto de barba, olha só. Voltei de férias hoje, estava com saudade. Estou aqui firme e forte com a minha sinusite, eu vim trabalhar. Uma boa tarde. Ai, ai, ai. Senti o posterior, voz na consciência. Aí de repente você vai para o entretenimento na Globo e é uma chuva de programas, né? The Voice, The Voice Kids, e aí vai. Eu nunca tive uma canopla bonita dessa, essa canopla é da hora, hein? E aí, rapaz, nesse turbilhão da Globo, você descobre a doença da sua filha. Como é que ficou a tua cabeça, rapaz? Então, eu já tinha acabado de anunciar que eu ia sair, né? Então eu já estava pronto para ir embora da Globo e meu ano já estava livre. Mas se eu tivesse descoberto antes de pedir demissão, eu teria pedido demissão de qualquer jeito. Eu queria... É impossível, no ritmo que eu estava, nos programas que eu fazia, ficar 100 dias confinado no Big Brother e a Lua tratando o câncer, não ia dar. A gente ia ter que sair. E assim, é importante falar que houve uma incidiva, né? Isso, teve. E você estava na Copa nesse momento. É, foi o dia da final da Copa. No dia da final a Lua teve de voltar para a quimioterapia. A gente descobriu naquela semana. E, cara, toda vez é um choque, assim. Toda vez é muito desanimador, falar, vai começar tudo de novo. Mas é a natureza da doença, infelizmente. E é por isso que a gente está aqui. Ela é muito difícil. E quanto mais cedo você descobre, talvez melhor seja o seu caminho. É por isso que a gente tem que descobrir rápido. Intervenção Intervenção